A Operação Mãos Limpas é a mãe italiana da Operação Lava Jato. Lá, ela detonou primeiro o Partido Socialista Italiano, de centro-esquerda. Depois, detonou o Partido Democrata Cristão, mais conservador. Os críticos da Operação Mãos Limpas dizem que para muito pouco, porque a corrupção não acabou na Itália e o resultado foi a ascensão de um aventureiro, igualmente complicado, Silvio Berlusconi. E por aqui? Será que o filhote Tupiniquim da Operação Mãos Limpas segue a mesma balada suprapartidária? Por aqui, a Operação Lava Jato primeiro detonou o PT. Mas, agora, o PMDB dos ministros de Michel Temer e de Eduardo Cunha, condenado a 15 anos de prisão, não pode dizer que está tranquilo. E o PSDB? Está na Berlinda com as denúncias contra o senador Aécio Neves, que são capa da Revista Veja dessa semana? Até onde irá a Lava Jato? Vai detonar todo mundo? E nós, vamos ou não vamos escapar de termos o nosso Berlusconi? Os próximos capítulos virão. Aguardemos por eles, ansiosos. E aí E aí